Longe vai o tempo em que férias no Alentejo significavam obrigatoriamente sossego, sol, alguma praia, património ou tradição. Hoje há disso, mas muito mais. Vai cair, olha, vai cair, olha. Três, dois, um... Para aqueles turistas que preferem vir e fazer atividades e que habitualmente dizem não ficamos mais sempre no Alentejo ou não vimos ao Alentejo porque não há nada para fazer, nós queremos comprovar o contrário. Daí o 365 dias de emoções, Alentejo e Ribatejo. A campanha engloba 133 empresas de animação e está condensada em duas agendas de atividades. Há do mais previsível ao perfeitamente impensável. Se a ideia for adrenalina no máximo, em Ferreira do Alentejo pode saltar-se de um avião. Dependendo da altitude, a experiência pode custar entre 139 e 219 euros, sempre por marcação. Com mais calma, o verdadeiro ritmo alentejano pode desfrutar-se à volta de um copo. Vão ter um piquenique gourmet no meio da vinha. Vamos fazer uma prova de vinhos da nossa produção e vamos complementar com a cozinha dos nossos chefes, com aquilo que nós temos para oferecer. Um hambúrguer de vaca alentejana, uns figos da nossa herdade com queijo fresco de Alvernoa, um pequeno bolo de chocolate com cerejas. Vamos ter umas potadas de cerejas com fruta, da época principalmente. Utilizar ao máximo aquilo que nós produzimos aqui na herdade, na gastronomia, e o que é mais típico do Alentejo. Aqui em Portugal, nós temos tantas regiões diferentes, mesmo se é um país muito pequeno, nós temos tantas regiões diferentes, mas também temos quase 400 diferentes variedades. Isso é lindo, isso é muito fácil de beber, e eu sinto que você pode abrir a bota depois de bota. É maravilhoso. É uma primeira experiência para Portugal, e se isso é o que Portugal tem de oferecer, nós temos de voltar muitas vezes. Na Malhadinha Nova, o Hotel e Spa proporciona experiências únicas, todas à volta do vinho, o produto estrela da empresa. Esta é uma delas, mas fazemos o pequeno almoço gourmet no balão, fazemos moto 4, fazemos canoagem no Guadiana. Aqui os programas podem variar entre os 250 e os 500 euros, consoante as noites e a complexidade de cada pedido. Se a preferência vai para a água, doce e mais mexida, em Mora propõe-se um alentejo em estado líquido. Vemos com um pequeno oásis no meio do alentejo, com muito sol, muito calor, e junto à ribeira temos cascatas, temos rápidos. Cada vez mais as pessoas procuram, não só conceitos diferentes e inovadores, que é o nosso caso, pelo facto de nós conseguirmos esta dicotomia entre o alentejo e os ambientes de águas bravas. As atividades acompanhadas por pelo menos 3 monitores variam entre os 20 e os 40 euros. Se um dia não chegar, aqui também dá para acampar ou alugar por 75 euros com pequeno almoço, uma destas glamourosas tendas. No espaço dos 11 concelhos da Lesíria Ribatejana, a oferta também é diversificada e muito assente na tradição. Cada ganadero escolhe a sua linha. Nós aqui na Quita sempre escolhemos ter os toiros numa linha que seja muito mais pura e acompanhar a linha que tem sido já há várias gerações. Há programas que permitem vivenciar o dia-a-dia de uma casa agrícola e ganadaria. Nós acabamos é por fazer aqui demonstrações de corridas de toiros, aqui na Quinta para turistas, e lá dá um abraço. Diz que pode ir de meio-dia a um dia inteiro a um fim de semana. Sei lá, 50 euros por dia, uma média que as pessoas possam cá gastar 70 euros para um dia inteiro, não acho caro. O que é que nós queremos? É que o turista se sinta um alentejano ou um ribatejano, que venha até nós e que sintam de nós. É esse o convite que queremos fazer. Porque queremos dizer que é possível fazer aqui atividades de animação desde 1 de janeiro a 31 de dezembro. As agendas demonstram que é possível. Foram feitas para despertar maior curiosidade no Alentejo e no Ribatejo.